José Alves aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje estou trazendo aqui o canto do Bicudo As de Ouro Se você está no canal Pássaro Eletrônico, eu vou tocar agora o canto para você ouvir Fique comigo até o final Pássaro Eletrônico Eletrônico Agora que você já ouviu o canto nós vamos mostrar para você as mudanças que foram feitas nesta edição Continue assistindo o vídeo e você vai entender todo o processo Então você acabou de ouvir aqui o canto do Bicudo As de Ouro Nós acabamos de tocar para vocês escutarem aqui a nossa edição E nessa edição eu vou mostrar para vocês o que foi que nós fizemos aqui Observe que aqui no começo das cantadas nós temos aqui os pialados como vocês já puderam escutar E depois de canto para canto nós colocamos aqui em média de 27 segundos de canto para canto Um detalhe importante depois de 10 cantadas o pássaro vai ouvir novamente os pialados aqui Então esse aqui seria o módulo O módulo seria essa sequência com 10 cantadas e depois que o pássaro ele escuta as 10 cantadas mais uma vez ele escuta os pialados E essa sequência ela vai seguir durante 15 minutos Melhor 30 minutos Depois de 30 minutos ele vai ficar no tempo de pausa no intervalo Que a gente sempre coloca aqui para que você possa utilizar Nesse caso nós temos aqui a edição com 30 minutos de canto 15 minutos de som de água de rio E também 30 minutos de canto 15 minutos de silêncio para que você possa utilizar aí no seu plantel Aqui está nós temos aqui 30 minutos de canto 15 minutos de silêncio Aqui nós temos 30 minutos de canto 15 minutos de som de água de rio São gravados em WAV com 4.1 QHZ 16 bits Que você também receberá no formato de MP3 de 320 kbps Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD É uma alta resolução de som Então você receberá estes arquivos para ser baixados aí direto no seu computador Espero que até aqui você tenha entendido Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto Presta atenção no vídeo É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador Nós vamos disponibilizar o link que vai lhe permitir baixá-los sem sofrer nenhum tipo de perca destes arquivos O áudio manterá a frequência certa, correta, como ele foi gravado aqui no nosso computador Estes arquivos estão hospedados em servidores que não compactam os arquivos Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui, você recebe aí no seu computador E depois de você haver baixado, muito fácil você fazer isso Depois de você haver baixado no seu computador Você pode colocá-lo no seu cartão de memória, no seu pendrive Se o seu aparelho não lê o WAV, ele vai ler o MP3 Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos na raiz do seu cartão de memória Olha só pessoal, é muito bom dizer para vocês Não adianta você tentar passar para o seu pássaro um canto fora de frequência Claro que você pode entrar aqui no YouTube e baixar o áudio de qualquer pássaro, de qualquer vídeo Se você não souber fazer a edição, se você não souber fazer a formatação para que o canto fique dentro da frequência correta Você vai tocar para o seu pássaro um barulho E esse barulho significa dizer que ele não vai entender como um canto E por isso ele não aprende Portanto, nós disponibilizamos para vocês esses arquivos gravados com alta qualidade, com alta frequência Tudo isso para facilitar para você e você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar E se você ainda não é inscrito aqui desse canal, se você ainda não se inscreveu Aproveita, clica no botão aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu comentário A gente adora ler tudo o que vocês comentam aqui no nosso canal Divulgue aí nos grupos, coloque nos grupos que você participa Se você participa do grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, coloque o nosso vídeo aí Eu só tenho a agradecer pela preferência de todos vocês aí Um forte abraço e até um próximo vídeo